Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Perfect Plasma. E dessa vez, estamos aqui em Snowpoint City. Vamos enfrentar aqui a líder de ginásio. Sigam exatamente esse caminho para vocês não se perderem. Porque esse ginásio aqui é meio complicado. Meio difícil de se entender, por assim dizer. E... Tenha sempre um pouco de tipo terra, lotador, fogo... Batalha elétrica, vocês vão se dar bem nesse ginásio. Sempre procure batalhar com todos os treinadores aqui dentro desse ginásio. Assim como eu já havia falado isso anteriormente. Tiogong... Beleza... Isso aí mano, deixa o Charizard na frente de Tiogong, o idiota. Eu já vi que esse ginásio teremos alguns problemas. Já percebi isto, já percebi. Ah, trouxa. Nossa, estralou no cotovelo agora. Bom. É exatamente isso. Tem um, duas, três, quatro batalhas obrigatórias. Cinco batalhas obrigatórias. Tão sempre em busca estar batalhando com todo mundo. Neste ginásio. Que o Piloswine da mina level 51, tá ligado? Pra que isso, jovem? Pra que isso? Se vocês estão escutando alguma coisa de fundo aí, idiota da minha irmã. Se vocês não estão escutando alguma coisa de fundo, relevem. Delibird, Delibird. Nossa, defesa do Delibird é ridícula. Aqui temos mais uma. Piloswine. É, tchau. Ah, falei? E foi-se. Tamo chegando a dois minutos e quarenta e nove e cinquenta agora. Sempre falo isso pra dar aquela sincronizada fatal. Beleza, só seguimos aqui. Subindo. Não é aí, campeão é do outro lado. Você não vai conseguir quebrar se você fizer isso. De caminho que eu fiz. Batalhe com este cara. Nem precisava batalhar com ele. Era só você seguir em frente. E depois... Era só você seguir em frente pra cima. E depois descer que você conseguiria. Este aqui é o mais difícil, foi o mais difícil. Foi o que eu demorei mais tempo aqui. Vocês podem perceber até durante as batalhas. Eu usei aqui uma Harper Potion. Ele usou uma Harper Pulse e morreu pelo Bird. Um Cloyster. Aí sim, agora eu coloco a Psycopath. A menina Psycopath. Nossa. O que eu falei, mano. Ele não consegue trancar, porque ele é uma defesa muito fraca. Snooby. Snooby. Cynub. Vocês preferem. Podem falar do jeito que vocês quiserem. E pronto. Aqui, não vou ensinar Fire Spin. Só. Aqui, a gente, como vocês puderam perceber, é líder do ginásio de Snow Point. Do tipo de gelo. Que tem fraquezas contra fogo, lutador, pedra, entre outros. Bom, coloquei aqui a Gaia contra a Bomasdow dela. Lembrando que, quando eu joguei, eu não sabia qual o pokémon veio primeiro, as ordens dos pokémon dela, os levels e tudo. Bom, aqui o Xenroc Smash. Até que não tirou pouco assim, achei que ia tirar menos. E a Bomasdow já começa com o Blizzard, pra mandar a Gaia pra Vala. Bom, Gaia. Muito obrigado, por você ter tirado esse tantinho do HP do Abamazone. Bom, a parte boa é que sempre o tipo gelo dela tem algum segundo tipo. Dificilmente ela não tem um pokémon que tem segundo tipo. Aqui, como é o tipo Grass, tava dando vezes quatro pra fogo. Ou seja, a Flamptrower não foi esse pra Vala. Se vocês acham que tá num barulho de cadeira, eu não sei o que que é, mas... Tá me incomodando? Me desculpem, mesmo. Bom. E sempre, durante a batalha, na casa do Abamazone vai tá caindo um hail. O... O... O Eilard. Não, não, é o Eilard. Desculpa, é o Eilard. Que é o Leôncio, do pica-pau. Eu ia cantar a música do cidio do pica-pau amarelo, mas beleza, tudo dá a ver. Shadow Ball. Vamos ver o quanto tira essa gracinha. Bom, tirou menos da metade, muito bom. É isso aí, derrubou o ataque. Errou o Swagger. Swagger. O Swagger, que deixa você confuso, mas aumenta duas vezes o seu Special Attack. O Dark Pulse, ele tem um Let's Over também. Que é a maçãs e a mordida lá, que aumenta seu HP durante o turno. Logo após a finalização do turno, aumentou um pouco do seu HP. Hail caindo. Acerta o nosso Maduri Kit. E o Wailer, não. O Arwen recupera o seu HP com o Let's Over. Aqui, mais uma vez, Shadow Ball. E boa. Uma Maduri Kit. Sempre apelando do jeito que é. Conseguindo. Conseguindo a façanha. De derrotar o Pokémon. Um level a mais do que o dele. Sempre tomando Hail. Agora os pássaros lá na sala ficaram muito putos. Não sei o porquê. Mas me desculpem por isso. Agora colocaram o Biriri. Minimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim E Tapa em pouco, nossa, é porque o Charizard é tipo flying também então, tira do normal. Provavelmente é Chash Specs. E foi esse Jinx. Ganhando sempre aquele XP gostoso, aquele XP maroto, que delícia. Agora o Glacian, o Glacian não tem segundo tipo, como eu havia falado antes. A maioria que tem o segundo tipo. Coloquei o HP. Provavelmente eu coloquei o HP pra recuperar o Biliri. Cara, melhor sacada de todos foi ter colocado o nome dele de HP. Porque ele, sei lá, ele é muito forte. Ele raramente perde bastante HP. Olha isso. Bem difícil ele tá perdendo bastante HP. Foi tipo uma sacada fatal, genial. Com esse mito, então... É o HP. E sem falar que ele ajuda bastante. Porque o ataque dele é bem bom. Olha isso. Mano do céu, tirou... A mitade. É... Morreu. Mas é porque esse ataque ele faz isso mesmo. Ele pega... Se eu não me engano, ele pega o dano que você deu no Pokémon dele e duplica. E aí o dano foi muito grande. Vai colocar a estrela só de zoa. Porque eu acredito que ela seja mais rápida pra usar um Close Combat. E é isso mesmo. Ela é mais rápida. E... O Glaceon... Foi pra Vala. Estamos chegando a 10 minutos de vídeo. O único problema do Close Combat é que abaixa a defesa. Mas a estrela foi pro level... 49. Muito bom. Brave Bird. Brave Bird é um ataque fenomenal. Tirou a Aero Ace. Tirou não, é. Eu tirei. Não é Aero Ace. E vai tomar dano por causa do Hale. Revine. E agora... Dá um... Ai meu Deus. Eu ia dar um Close Combat. E como tá com a defesa... Baixa... Ah, morreu. Hum... Eu ia dar um Close Combat porque é dano... Vezes quatro. Já que ele é do tipo gelo. E do tipo... Noturno. Tipo Dark. Então tomaria dano vezes quatro do tipo lutador. Colocar a Biriri. Só de zoa. Só de zoa. Mimo. Pra usar um Flamethrower. Ou só Sucker Punch. Não tirou quase nada. Não, tirou bastante. E agora um Flamethrower. Só de brinques. Só de brinques. Entendeu? Só de brinques. Mas... Como sempre... Tinha que ter alguém com foco Sesh nessa merda. Agora eu tomei o... O fetada do Hale. E agora eu não sei se o Sucker Punch me mata. Ela usou um Full Restore. Obrigado Senhor. Senhor. E eu vou usar um Dragon Age. Que tira quarenta de HP. E mesmo assim... Já dá para... Conseguirmos a vitória. Se ele não usar um Sucker Punch novamente. Mas... Como eu sou cagão. Como eu sou cagão. Eu usei uma Harper Potion. Melhor prevenir do que remediar. Não. E aí... Ela usou... Ice Punch. Ice Punch vai tirar do normal. Vamos ver... Quanto que vai tirar. Bom. Voltei. Desculpa essa pausa. Tosca. Porque tem gente gritando aqui em casa. Ficou Frozen. E com 3 de HP. Frozen? Let it go. Let it go. Tá. Isso foi uma referência de merda. Mais Punch. Com qualquer dano normal. Tá tirando muito. E já pode acordar do Frozen. Pode acordar do Frozen. Já... Já pode desfrozenhar já. Opa! Aí sim. Finalmente. Toma. Porra meu. Achei que você ia ficar pra cima. Sempre assim. Eu achei que você ia ficar pra sempre assim. Achei que você não ia conseguir ganhar dessa menedeio. Perder de ego. E quase a level 50. Quase. Quase. Quase morreu pro rio. Mamo Swine. Mamo Swine. Mamo Swine. Vamos ser campeão. Mamo Swine. Agora o meu medo é. Será que o Mamo Swine é mais rápido que eu? Não. É mais rápido. Vamos a um Flame Power. Flame Power. Flame Power. Morreu. Super efetivo. E foi isso pra vala. Bom galera. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Conto com o like de vocês. O comentário. E a divulgação. Pra ajudar na divulgação. Bom. Valeu. Falou. E até a próxima. Valeu. Fui. Fui. pytinho. Bem, tá pessoal.